Música Bom, agora eu estou com um advogado e também jornalista da Afropress, o doutor Dojival. Doutor, há 125 anos da abolição da escravatura, ainda podemos ver que a população negra fica em desvantagem no Brasil. De que forma que essa discriminação está presente? Veja, 125 anos após a abolição, esta semana, dia 13 de maio, o Brasil lembrou 125 anos da abolição. A população negra brasileira, que segundo o censo do IBGE, corresponde a 50,7% da população, portanto é maioria, continua ocupando o espaço da desvantagem. A desvantagem pode ser indicada, pode ser vista em todos os indicadores socioeconômicos. Seja IBGE, DIESE, Fundação SEAD, IPEA, ou seja, todos os institutos de pesquisa apontam que a população negra brasileira ocupa este espaço da desvantagem. Ou seja, ganha em média menos da metade do salário dos não negros, não está presente na mesma proporção nos espaços de poder, na universidade, no parlamento, na televisão, na propaganda, nas novelas. Então, na realidade, o que significa isso? Significa que o Brasil, passado 125 anos após a abolição, ainda tem que ajustar contas com a herança sinistra de quase 400 anos de escravismo. A desigualdade que o Brasil vive reflete isso, porque o Brasil, apesar do bom momento que se vive na economia hoje, é ainda um país que ocupa, está na lista dos 10 países mais desiguais do mundo. E esta desigualdade, um dos pilares dessa desigualdade é exatamente o fato do Brasil não ter ajustado contas com a herança sinistra de quase 400 anos de escravidão. Esse é um dos pilares da desigualdade social. O outro pilar é a desigualdade que atinge vocês, mulheres, atinge as mulheres, a desigualdade de gênero. As mulheres também ganham menos do que os homens, por conta da herança patriarcal, machista, que relega as mulheres ao espaço minoritário, às piores funções na sociedade, ao trabalho não remunerado, à dupla jornada não remunerada. Então, o Brasil precisa ajustar contas, de um lado, com a herança maldita da escravidão, e o Brasil passa governo, entra governo, governo de direita, de centro, de esquerda, e este assunto continua sendo empurrado com a barriga. E, de outro lado, precisa realmente ter políticas que promovam a igualdade de oportunidades, o que de fato não existe ainda. Então, nós temos uma tarefa enorme pela frente, a tarefa de lutar por um Brasil com igualdade, e um Brasil que supere esta desvantagem que vem se acumulando há séculos, no caso, há 125 anos, desde que houve a abolição, esta abolição inacabada, incompleta e inconclusa. Bom, agora eu estou com a socióloga e ex-coordenadora de políticas públicas para a população negra, indígena, do Estado de São Paulo, Roseli. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, Roseli, qual é a importância de a gente estar discutindo um tema como esse, hoje, na palestra? Bem, é muito importante, além da questão legal, onde os temas étnico-raciais são objeto de políticas públicas, o debate, ele é rico para que nós possamos refletir sobre os processos que foram introjetados pela população, que são racistas. Então, nós temos o racismo objetivo, que é aquele que eu chego e falo, eu não quero conviver com o diferente, e eu tenho aquilo que eu falo, não, isso não é problema, isso é um problema social, esse é um problema pessoal, você cria uma série de mecanismos para não enfrentar o tema do racismo, e aí exigir uma mudança de postura. Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é fazer com que as pessoas compreendam o processo histórico, se coloquem à disposição dessa releitura social e mudem parâmetros pessoais, mudem posturas pessoais. Hoje, particularmente, nós vamos falar sobre a questão da mulher negra, o que significa isso para a política pública local? O que significa isso? Entender um tema transversal, multidisciplinar, dentro de uma casa da lei. Então, eu estou, de fato, muito contente de estar aqui e interessada em trocar com os pares, com as pessoas que têm interesse em discutir a temática, em refletir sobre ela, em se apropriar, porque hoje nós temos várias leis que exigem políticas públicas afirmativas, ou seja, políticas que alterem as relações de força, e que aqueles que, historicamente, sujeitos históricos que não tiveram acesso, não tiveram oportunidade, possam efetivamente se desenvolver e se integrar na sociedade. Na sua opinião, figuras como o Barack Obama acabam influenciando o negro? Não só o negro, como a sociedade como um todo. Primeiro, ele quebra o mito de que o negro não pode, ele não está. Porque você sabe, no final do século XIX, nós tivemos uma teoria sobre a superioridade dos não negros em relação aos negros. Havia uma teoria. Depois, nós tivemos a teoria do embranqueamento, que também, assim, negro não é bom, precisa clarear a população. Depois, nós tivemos, porque não resolvia isso, o mito da democracia racial, onde nós falamos, não, todos são iguais, e nós sabemos que as oportunidades, o acesso não é igual. Em 1950, nós tivemos aquelas leituras sobre o aspecto, o tema étnico-racial, que não era chamado dessa forma, o tema racial, era um problema social. E só em 1970, quando nós tivemos a redemocratização do país, os processos de redemocratização, que voltou o movimento negro a trazer a questão étnico-racial, a trazer a questão racial como algo estruturante da nossa sociedade. Na década de 90, Fernando Henrique Cardoso assina, assume que o racismo é estruturante da nossa sociedade. Portanto, se o Estado discrimina, é necessário ele reparar. Então, começam os processos de ações afirmativas, que culminou na criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Isso tudo, para dizer o quê? Obama é importante porque a imagem do homem negro, bem-sucedido, culto, ele não trata diretamente o tema, mas ele se coloca como um negro na sociedade. E isso é importante. Agora, para o Brasil, qual é a grande lição? Oportunizar espaços para os diferentes. Nós sabemos que nós temos prefeitos, secretários, cargos de primeiro, segundo escalão, terceiro escalão, que não são ocupados por negros que têm currículos, que têm qualificação. Então, o grande recado é oportunize ao diferente e nós teremos uma sociedade melhor para todos. Bom, eu estou aqui com a doutora Sandra, ela que é advogada e também historiadora e hoje está participando aqui da palestra. Doutora, em pleno século XXI, ainda vemos uma discriminação racial. Qual que é a sua opinião a respeito disso? O Brasil, durante muito tempo, durante 400 anos, ele se aproveitou da mão de obra escrava africana e depois afrodescendente, para conseguir se desenvolver economicamente, culturalmente e, de uma certa forma, excluiu o negro de todo este desenvolvimento. Você vê que a nossa abolição foi do século XIX, final do século XIX, nós estamos aí com um século e um pouco mais de abolição oficial dos escravos e, mesmo assim, os negros ainda não conseguiram, mesmo com lutas, como legislação apropriada, específica, ainda não conseguiram essa igualdade junto com os homens brancos na sociedade brasileira. E a respeito das cotas nas universidades, na sua opinião, é uma evolução ou acaba sendo uma contribuição para o preconceito, pela discriminação? O desconhecimento do objetivo das cotas faz com que este preconceito se perpetue. Porém, eu acho que a própria mídia e as pessoas que têm possibilidade de estar esclarecendo sobre as cotas deveriam colocar mais isso para as pessoas leigas, porque a cota, na realidade, não é reparação, não é. A cota, ela tem um prazo determinado, que é decenal, por quê? Por conta de uma geração. Então, acredita-se que, agora, esses estudantes, tendo condições de ingressar na universidade via cotas, os filhos deles já não precisarão mais, porque eles já vão estar inseridos em bons empregos, conseguindo alcançar um nível financeiro melhor. Então, não haverá necessidade de novas cotas, e sim é para que essa geração consiga acessar as universidades para que seus filhos não precisem mais de cotas. Tendo igualdade, não vai mais precisar de cota.